e salve salve galera hoje eu vou deixar disponível virtual 8.4 com configurações e tudo vou mostrar um pouquinho aqui do trabalho para vocês verem um pouquinho vou mexer um pouquinho antes de começar as produções vou mostrar um pouquinho que você pode personalizar também tem performance do jeito que você quiser é essencial tem estágio o jeito que ele vem mas eu gosto de usar o pro mesmo que é mais profissional tem tudo bota o efeito tá entendendo aí aqui também você vai personalizar um pouquinho você aumenta aqui ó aumenta tira bota aí você vai no seu critério para você dar uma personalizada e bem aqui logo também ainda tem muita função aqui ó que você escolhe contraste deixa ele um pouco mais escuro quiser deixar de brancão aí ó aí você vai escolhendo aí entendendo deixa eu botar lá contraste eu gosto de usar mais contraste vou deixar aqui nas configurações para vocês dando uma olhada ó tem texto vão olhando aí aí vocês vão configurando de vocês aí tá beleza agora vamos lá numa mixagem né deixa eu botar aqui ó acelerar um pouquinho o pitch queira o pitch bota o pitch tá tudo configurado na tecla do popupede tá tudo configurado na tecla do popupede tá tudo restaurado na tecla do popupede óh eu vou botar tudo escutado eu vou botar tudo escutado o que está tecido o que está tecido o que está tecido o que está tecido O Gatinha como profissional Vou deixar disponível na descrição pra galera curtir aí Vai não, ele não vai não Então segura, Rioni Punk no comando É Fábio F10, Rafael Cassiano Tá tudo dominado no estado do Pará Tu falou do Marajó, ele vai te amassar Ele vai te amassar Ele vai te amassar Ele vai te amassar É o Dourado na voz e DJ Meli na produção Chama o Phil Explodiu O DJ que tá tocando é estourou Cuidado que ele vai te amassar O DJ que tá tocando é estourou Cuidado que ele vai te amassar Eu tô dançando Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Tá tudo configurado aí, viu galerinha Vou botar mais música aqui pra gente E também Vocês podem personalizar o sample Vai bem aqui logo É dito de samples Aí você vai apertar aqui No lado direito do mouse Aí bem aqui logo você pode escolher a cor Aí tu escolhe a cor Vou escolher aqui um verde A vinheta é detona garotinho Vou botar um verde bem aqui e salva Ó Ó Aí você vai personalizando a música A mesma coisa Música Vai ver Tá bem aqui logo Em tange ó Bem aqui você escolhe a cor da música também ó Um verde eu vou botar a mesma coisa Aí bem aqui dali ok ó Aí personaliza a música Nas melhores que vocês quiserem ó Tá entendendo? Vou deixar disponível lá Pra vocês Deixar meu whatsapp Pra quem quiser pegar Só vocês curtirem Deixar o like E se inscrever e compartilhar o No canal aí Que a gente vai deixar tudo disponível pra vocês Beleza? Tá bom Forte abraço Tchau